Eu acho que só devia discutir moral e filosofia quem tem algum vício. Pessoas santas deviam se calar sobre o assunto. Pessoas que têm uma vida organizadinha, certinha, que não têm nenhuma experiência de acordar de manhã e dizer eu jurei que eu não ia fazer. Sabe esse sentimento? Estou me tratando, estou lendo livros sobre o assunto, pessoas que conseguiram superar o problema. Então você tem que ficar medindo força com aquilo. E você acaba sempre perdendo. Mesmo que você escape de uma, você gasta toda a energia ali para escapar. De repente, numa outra situação, você não tem mais energia para resistir. E daí você cai nisso. Esse é o sentimento dos pecados e da luxúria especificamente.